Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 39, segunda-feira, 11 de março da novela Cordel Encantado. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Jesuíno tenta se explicar para Sucena. Farid firma que se Dora não for levada a Brogodó e irá morrer. Batoré e o Tenente invadem a casa de bem-vindo à procura de seu filho. Florinda pede para Zenóbio esperar que Petrus recupere toda a memória para contar ao Augusto que ele está vivo. Úrsula fica furiosa com o ultimato que o rei lhe dá por causa do anel de cesárea. Miguelzinho esconde Jesuíno. Úrsula descobre que Nicolau vendeu o anel de cesárea para Nelsa. Nidinho mente a padre Joaquim para encobrir Setembrino e Kikiki. Batoré e o Tenente interceptam a carroça em que Galego e Felipe levam Dora para Brogodó. A Sucena decide ir para Seráfia. Úrsula tenta recuperar o anel de cesárea com Nelsa. Todos em Brogodó ficam consternados com a chegada de Dora. Felipe revela que ele e Dora fazem parte do bando da Alvorada. Jesuíno vai ao acampamento de Herculano e a Sucena chega ao palácio para falar com Augusto. Legenda Adriana Zanotto